BUSH BABY WORLD Isto é um desastre! Oh, Andor! Se estes raízes não voltarem ao normal, a árvore dos sonhos não acende! O que significa que a coroa de flores não abre! O que significa que o pão dos sonhos não sai das estrelas! O que significa que o pão dos sonhos não irá espalhar-se por todas as casas! O que significa que ninguém terá sonhos bons e maravilhosos! Ok, Nisha! Agora respira! Sim, calma! Só precisamos do brilho de uma estrela brilhante e as raízes ficam como novas! Oh, é isso! Só temos de arranjar uma estrela brilhante da Princesa Molina! E, por acaso, ela está hoje num piquenique na floresta do pó dos sonhos E eu estou a par de tudo! Nós vamos lá! Lani e Kiki em ação! E eles vão pelo lado errado! Não vão? Aham! Então, vamos lá! É isso aí! Tchau! Tchau! Tchau!